Música Será no carro o motorista? Olha! A onça! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Claudio Alcântara Motorista Onde o motorista está? Então a gente decidiu, tem uma reviravolta Saúde do Goiás para o Natal, do Natal para São Paulo Do Natuco, do São Paulo para o Goiás Aquele momento pensando no confrimento, meu amigo Mas é tudo tentando Tentando Não parando Nós é tentando Tentando melhorar, tentando otimizar Tentando fazer diferença, pagar a conta que é o principal Isso não paga não Nós estamos num momento difícil Se você não tiver Olha, vou falar para você uma coisa Os modinha Os caras que não é do ramo, do caminhão Não sei se vai aguentar não Eu espero que consiga Que consiga sobreviver a esse tempo bastante difícil no transporte que está aguentando Não só no transporte, né? Vários segmentos Eu não estou poupando A, B e C não Porque rapaz, eu vou falar para você Eu tenho 20 e tantos anos no ramo E todo dia você aprende alguma coisa Todo dia você aprende alguma coisa Mas enfim Eu vou virar a câmera aqui e trocar uma ideia, né? Claudio Alcântara Motorista Eu preciso ver a plaquinha ali Estamos aqui no sentido Jundiaí, né? Vamos passar a Ianguera, né? Então vamos no sentido Ianguera Para nós pegar sentido Uberaba, Brasília A região ali, ó Vamos dar uma olhada do lado de cima ali Do seu lado direito Quando vamos para o ladrão Vamos passar reto, ó Do lado direito Bandeirantes e São Paulo, ó Bandeirantes e São Paulo Vamos pegar reto aqui Vamos fazer o motor do lado Para pegar sentido Uberaba Bora que bora Acelera o carro, motorista Acelera o carro Acelera o carro Bora, bora Vem adulto ali Que é a cidade de Campina, né? Aqui eu saí dali de Itupévo Onde a gente estava Vamos ali, Itupévo, né? Aí agora já estou na Bandeirantes Bandeirantes e São Paulo Bandeirantes e São Paulo A gente tem que apaiar aqui, ó Vila Corpus, Campina Limeira Isso aí Então, assim O que eu estava falando lá Da questão do transporte Que não aguenta Porque assim Se você não for o cara do ramo Você não vai entender A operação, digamos assim Valor de frete Aí você fala assim Ah, é igual É, é muitas vezes Eu vi o Eu estava com o cara Motorista Com o cara bastante tendido Estava eu, o Tiago O cara começa lá no pátio Lá onde ele estava descarregando E trocando ideia, né? Sobre palestra Sobre um monte de coisa Porque assim Na teoria Tudo funciona Então você pega aí Uma calculadora Ah, esse frete aqui Vinte e tantos mil reais Para o Nordeste Nossa, é bom demais, né? É bom demais Chega lá e aí Aí você vai No meu caso de rodotrem, tá, gente? Rodotrem, né? Aí você vai Você vai para o rodotrem Vinte e sete mil Lá da Italaque, por exemplo Aí chega lá na Italaque Lá em Natal Do Rio Grande do Norte Dizendo dois mil e novecentos KM Quase três mil KM Descarregou Beleza, bacana Fez todo o seu procedimento Beleza Aí descarregou Na quarta-feira Aí ficou quarta Quinta Quinta, quinta Sérgio, sábado, domingo Segunda Aí carregou de volta Dia vinte e dois Descarregou dia vinte e dois Vinte e sete Do dia vinte e dois Beleza Daí viemos embora Carregou dia vinte e dois E saiu de lá Carroca saiu no outro dia Na quarta E saiu de lá Na quinta Por via de segurança E eu não conhecia a estrada Assim É igual o Tiago conhece Porque ele já andou Por aqui É a rotina dele Eu vim com ele Beleza Descarregamos No último final de semana Estávamos liberados Beleza Voltei Eu fui para o vinte e sete Voltei para o quatorze e quinhentos Aí fez quarenta e poucos mil reais Aí né Beleza Gente Ah o motorista ganha muito Veja bem Veja bem Na situação de hoje Maravilha Se você for somar Vai gastar em torno De uns vinte e cinco mil Vinte e cinco e seis mil Para fazer essa operação Então sobrou quatorze Quinze mil Aí você vai tirar dez por cento Do motorista Porque ninguém recebe dez por cento É oito por cento Mais uma diária Ou doze por cento Então você vai tirar aí Vai tirar aí uns Quatro mil e quinhentos reais Para o motorista Do raio aí Dos quinze dias Digamos assim né Vai dar para o tempo parado E tal né Dá até menos às vezes Porque saldo do Goiás Vem para o Rio Grande do Norte Vem para o Rio Grande do Norte Voltando para São Paulo Aí carregaria outra situação Eu não vou carregar Porque eu não achei interessante Pelo que Pelo volume Você faz seis mil e tantos km Para sobrar aí Digamos assim Onze mil Com um caminhão desse Se um caminhão desse Tem um problema Em qualquer coisa Você já Deixa o teu frete ali Então não é O problema do serviço Então O cara aqui Onde eu agreguei na TDM No caso do Frague da TDM O cara consegue Trabalhar Se ele tiver um cavalinho E ele não tiver pressa De ir para casa Na rota dele Se ele for desbloqueado Para rodar Todo canto E o caminhão Sendo dele Dá para trabalhar Aqui na TDM Dá para trabalhar Beleza Então isso é Cada carro O caso é o caso Aí fala Mas você faturou Quarenta e por um mil Tá reclamando de quem É igual Não é reclamando não Igual você falar Para o motorista Ah O motorista ganha Doze mil reais Por mês Dez mil reais Quando o cara consegue Trabalhar bem certinho Ele ganha esse valor Bruto Mas aqui gente O doze por seteiro O caminhão Se ele faturar Cem mil por mês Por trinta metros Ele fatura nessa média De setenta A noventa mil Ele fatura Ele fatura Esse valor Bruto Certo Então se o cara Faturar setenta mil Ou noventa mil No rodotrem No trinta metros Por que? A carga dele Ele gera Vinte e sete Mais quinze Aí carrega mais sete Então nesse caso Ele vai faturar Setenta e pouco Mas talvez Ele não faturou Isso em trinta dias E muita gente fala Ah o cara faturou Em trinta dias Às vezes não faturou Ele não fechou O mês dele O mês fecha Por trinta dias Então às vezes não dá O time de você ir lá E voltar Então você não faturou No meu caso aqui Eu estou vinte e seis dias Fora de casa Vinte e oito dias Se eu não me engano Fora de casa Então se você for olhar Isso daí Aí você vai olhar Quanto tempo Você trabalha E É Foi a sua A citação Que o O chapéu lá O amigo nosso Lá de Uberlândia Trabalhando na Lefran Falou pra nós E eu achei muito interessante Quando você se trata De um hora de motorista Aí você fala Ah mas eu ganho Três mil reais por mês Aí o motorista Ganha dez mil Oito mil Ele ganha muito bem Então vai dividir as suas horas Trabalhadas Com a nossa Aqui atrás De um guidão aqui Divida as suas horas Você vai ganhar mais que nós Aqui motorista Ou qualquer outra pessoa Por que a citação Seria essa Simples e Pra você somar O motorista Dentro de trinta dias Que ele saiba de casa Pra voltar Ele trabalhou Setecentos e vinte horas O normal da pessoa Trabalhar dentro de casa Aí no escritório E tal É quarenta e oito horas Semanal Quando muito É cinquenta e duas horas Semanal É daí pra baixo Então você trabalha aí Duzentas horas no mês O motorista Trabalha setecentos e vinte horas Por mês Soma aí vinte e quatro Vezes trinta E quando ele não tá dirigindo Ele tá dormindo O caminhão Já pra acordar de madrugada Pra descarregar de madrugada Pra puxar uma lona Pra banhar uma carga Pra tudo Então se trabalha Se setecentos e vinte horas Eu achei isso muito interessante O que o O cara Relatou Porque de fato É isso mesmo Gente Então assim O ramo do caminhão É um ramo bom Porque você É um equipamento fácil De se negociar Fácil de De você Vender Trocar Você Adquirir seu patrimônio de volta É diferente Você tem uma padaria Que você compra Hoje Se arrepende Amanhã Não tem como você fazer isso Já o caminhão não O cara se arrepende Viu que não fez a conta Não deu a conta Que ele bateu Que fulano dizia Que ganhava Ele vai lá e vende Ele retorna o dinheiro dele A maioria das vezes Nem tem prejuízo Então assim Tem que tomar cuidado Então tem que tomar cuidado Tem que ter Tem que ter A malícia O caminhão Quem não é do ramo Quando você vai falar números Ele se encanta com números de caminhão O Pedro mesmo O Pedro quando eu saí lá de Brasília A gente conversou sobre isso Sobre agregamento Então o Pedro sabe Já sofreu com o caminhão O caminhão dele com problema na estrada Aí falando que era bom Que carregava isso Carregava aquilo Sim, mas aí Você esqueceu de uma máquina Tá ligada Toda hora Quando dá problema Meu amigo Ele não alisa não Quando a máquina dá problema Ela dependendo do problema Um motor hoje pra você fazer Gente Você gasta ainda um motor Pra você fazer hoje Dependendo de um motor Você não gasta Medo de 40 mil Isso sem tirar E sem botar na bancada Se botar um motor na bancada Passa dos 60 Então tudo isso Você tem que colocar Na ponta da caneta Tem que colocar tudo Na ponta da caneta É um ramo bom É um ramo sanio É um ramo Que eu tenho Eu tenho uma satisfação De estar no ramo Tem meu caminhão Que a gente vai trabalhando Não pode deixar cair Se deixar cair Não arruma Um conselho de cabelo branco Se deixar seu caminhão cair Ele não arruma Sabe Então você tem que ter pneu bom Porque na estrada Se você depender Na estrada de ficar sem pneu Isso é muito caro Se você Sair com uma Não tiver uma preventiva legal Você ficar na rua O custo é altíssimo Pra você manter Porque tem muita coisa Que vocês tem que Pôr Sobre a mesa Sabe Não é sempre que você vai ter Um jojão na sua vida Pra te Te acolher a mão não Então isso é uma situação Diferente Sabe É igual as regras As situações aí Digamos assim De 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 Redes sociais Você não pode ir Num cara Da redes sociais Que tá bombando Em redes sociais aí Aí esse cara Tá bombando Trancou o caminhão Esquece isso Esquece isso Eu não tenho ganho Em redes sociais Eu tenho mais amizade Eu construí muitas amizades Sólidas Que me ajudam muito Então é diferente Agora os caras que ganham O cara vende uma rifa De sei lá De quanto ganha Não sei quantos mil O cara ganha O cara ganha É um absurdo Aí em cima de rifa Porque O cara fez um engajamento Muito grande E tal É um mérito dele Parabéns pra ele Não tô reclamando não Tô falando Até eu com o Riffa também Tô falando que Não entre nessa De o cara dizer assim Ah mas fulano Tá se dando bem lá Ô motorista Acaba lá Trocou o caminhão Saúda com roda de alumínio Com não sei o que Meu amigo Isso não é bem assim não Meu Deus Isso não é bem assim não É Tem muita gente Que usa Hoje na internet Você vê as mulheres aí Não Ela traz o volante Ela usa a imagem dela Porque é bonito Te ver a mulher Tem uma mulher aí Que é bonitinha Meio pergunta Então assim O trem é bonito mesmo É pôr pra se ver E dá audiência Meu irmão E dá audiência Você vai ver Uma cueca rasgada Que nem eu aqui E fica Não dá não moço Cabelo branco Barba feia Não fira não Você tem que ver As boas bonitas mesmo E vai que você Compra uma rifa Dessa e ganha Entendeu Mas quantos milhões De pessoas Não faz isso Não tem pensamento E uma ganha Isso é legal É beleza Bacana Mas não Misture as coisas Beleza Essa é uma conversinha De irmão pra irmão De amigo pra amigo Mais ou menos assim Beleza Te acaba Que eu tenho um plano Motorista Em busca de Brasília É nóis Aqui de costa pra São Paulo De frente pra Brasília Um alô pra galera de São Paulo Não pude ir no Massa Não pude ir no Jorjão Porque São Paulo É um trem assim ó É pra tudo Quando é banda É lugar né Então Eu quero vir aqui Mas calma Sem estar com a carreta alheia Sem estar com gente Puxando minhas orelhas Não Não pode deixar a carreta aqui Não pode deixar aí Porque não tem Porque não tem Calma Vai 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 Sabe Três Beleza Valeu gente Até o próximo vídeo Se assim Deus me permitir Vai permitir Muita novidade E muito obrigado aí Pra quem você Nos acompanhou De Natal De Natal pra São Paulo De São Paulo pra Natal Valeu Tudo de bom Claudio Alcântara Motorista De Natal De Natal De Natal De Natal